Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que nos fala do meu sketch de santa claridade. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje, cara, tá claro pra cacete aqui, peraí, mano. Como é que vocês estão, gente? Preparados? Eu não, eu não tô. Mano, a gente aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, tá? Para mais um Class Trial, mais um julgamento de Dungerum para Nova. Eu espero que vocês estejam bem, se preparem esse vídeo vai ser longo, vocês sabem como é que é. Se tiver muito longo, eu não sei como vai ser o futuro, né? Mas esse vídeo já vai estar sendo postado, como você tá vendo, enfim, pode estar dividido em duas partes, porque já sabe como é que é. Se tivesse dividido em duas partes, assim que sair esse episódio, daqui a uma meia horinha vai sair a continuação, beleza? Sem mais delongas, vamos simbora, que... Vocês não sabem, né? Não sabem. Vamos lá embaixo, eu irei abrir a porta. Vamos para mais um julgamento de uma morte dupla. Esse julgamento vai ser pegado. Cada vez menos pessoas estão, né, mano? A gente sabe que cada dia que se passa o bagulho fica pior em Naga Rompah. Como sempre, o elevador estava fazendo muito barulho e foi para o subsolo. Dentro do elevador apenas estavam 9 pessoas restantes. Estava tão quieto durante dessa vez. Não tinha tantas pessoas agora. Isso é porque as relações entre nós pioraram desde o primeiro e segundo julgamentos. Eu, em particular, eu tento não fazer contato de olhos, né? Contato visual com alguns deles, como o Kinjo e o Amecaro. Mesmo se eu já realmente seria capaz de sobreviver a esse momento. Ai, cara, quem será, mano? Quem será o nosso culpadinho, hein? Cacete. O elevador parou com o chacoalhar que a gente estava acostumado agora. Quem vocês acham, hein? Qual o palpite de vocês? Wow! Que surpresa! Por que você está na frente de mim, coisa de urso? Você não aprendeu do jardim de infância a pensar sobre as pessoas que saem do elevador? Monokuma esteve fazendo isso já, mas mais uma vez. É difícil reagir de alguma maneira. Hã? Por que você não está dizendo nada? Ele foi desligado? Por que o Monokuma está assim? Eu acho que é um ato novo. Quanto a gente vai ficar planejando fazer isso? A gente precisa fazer o jogamento de classe. Vamos seguir em frente? Alguma coisa parece diferente do que o normal aqui. O Kurokawa, tocando essa coisa, não resultará em algo bom. Hã? O que tem de errado, Mikakuchi? O Kurokawa subitamente ficou paralisada. No primeiro toque dela do Monokuma, pensando que era uma piada, mas ela percebeu que o clima estava diferente do que o normal. Então... IAAH! É, é! Estou vivo! Eu vivo! Eu pensei que eu estava morto. Quando o Kurokawa tocou o Monokuma, subitamente ele começou a fazer um barulho alto. O que diabos você está fazendo? Você está brincando? Não faça isso novamente. Tudo subitamente. Eu estava tão tranquilo. Estou surpreso também. HAC! Nada demais. Vocês vieram aqui na hora perfeita? Muito bem. A gente deve começar agora mesmo? Parece que você está tentando forçar alguma coisa aqui. Aliás, o grito da Kurokawa não é fofo? Vamos apenas seguir em frente, tadinha. Kurokawa está virando minha personagem favorita, mano. Cara, cada vez menos pessoas. Olha isso, mano. Certo. Essa é a hora para todo mundo que estava esperando. O julgamento de classe voltou. Bom, com certeza eu saberia que isso ia acontecer. Ninguém esperava por isso. Tanto faz. Mesmo se não for você, tem outra pessoa aqui que está esperando por isso. De qualquer forma, vai ser o terceiro julgamento de classe. Com as suas próprias relações, as quais prestem atenção para as trends para os nerds. Para essas estarem em estado de lockdown. E se a gente for quebrar. Cala a boca, não me importo com isso. Não traga coisas idiotas e comece já. Ó garoto, que atitude dura. Eu ia começar de qualquer maneira. Então a gente deve ir com, sem mais palavras, um julgamento extremo. Um julgamento de classe sobre a vida e a morte. O terceiro. O momento que o Manocuma disse isso, eu subitamente me senti desorientado. Mesmo quando você pensa que duas vítimas e dois culpados morreram, quatro amigos já se foram. Adicionando isso, as vítimas do incidente, então um total de seis amigos deixaram o nosso grupo. O bagulho é ficando... Ai, é tão dolorido ver essa imagem da Inori, cara. Que sofrida. Depois que a enfermaria foi aberta, ela não sabia quando alguém iria se machucar. Então ela passou a maior parte dos seus dias naquela sala. Uma criança com um coração mais angelical que eu conheci, que se preocupava com os outros, com a nossa saúde, com a nossa felicidade. Inori era o tipo de pessoa que, apesar das durezas, a razão que ela morreu era porque todo o seu corpo estava que nem um carvão. Todo o seu corpo foi amarrado, incapaz de se mover. Alguém que fez uma coisa tão terrível está aí entre nós. Ele também matou Yamaguchi e cometeu atlos tenebrosos. O culpado que, apesar do Yamaguchi ser um comportamento meio tímido e inapropriado pelo seu tamanho, em momentos importantes ele mediou a situação como o advogado deveria e nós rimos juntos. Mas então ele foi morto com uma ferida no pescoço, tão duramente que está morto a sangue frio, né? Yamaguchi não está mais com nós. Um julgamento para descobrir o assassino começa agora. Um julgamento no objetivo de viver, uma mentira no objetivo de viver. Um traidor, uma traição em ordem de viver. Elaborando o seu desejo para uma desculpa para matar, usando a verdade para arriscar a sua vida. Riscando as nossas vidas nesse julgamento de classe. Ai, 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 ai. Vocês estão preparados? Eu não. Mas vamos lá, né, mano? Já cheguei aqui. O que é um peidinho para quem se cagou? Vambora, mano. Começar o julgamento de classe. Em vermelho ainda, né? Ai, mano. Espero que a gente consiga, né, velho? Espero que a gente consiga. Beleza. Vamos lá. Agora, então, vamos começar com uma breve explicação sobre o julgamento de classe. Decididos pelos seus votos. Vocês apontarem o culpado, apenas ele será punido. Mas, em caso vocês apontarem o errado, todo mundo será punido. E aquele que mereceu ser criadora da academia. A tradução também traz você... A tradução feita por você... A tradução que chegou até você é por Zef. Então, por favor, deixe o seu coração no seu canal no YouTube. Obrigado, Zef. Thank you, Zef. Provavelmente é uma pessoa inglesa. Então, tamo junto. Então, a gente precisa achar o culpado que matou Kanata, Tia e Yamaguchi, certo? É isso mesmo. Uhul. Agora, então, vocês podem começar a sua discussão. Você sabe, é um pouco esquisito. Mas o Kiju vai liderar novamente? Eu poderia estar em cima da minha razão, infelizmente. Eu não serei muito útil dessa vez também. Eu investiguei com pressa, então eu não sei os detalhes do caso. E ainda tem partes das quais eu gostaria de ter investigado. A causa é que você foi nocauteado pelo assassino, certo? Então, a gente não tem escolha, mas fazer isso nós mesmos, o máximo que a gente conseguir, e isso vai ser um milagre se a Mekaru ajudar. Agora, tudo ficará bem. Se você vai continuar falando, nós chegaremos a uma resposta, certo? Quando você começar a discutir, Kiju pode achar e descobrir alguma coisa também. Eu espero que sim. Então, vamos fazer isso logo que a gente conseguir. Esse caso é um pouco mais diferente do que os outros. Diferente, assim como o Maki e o Tomori, que morreram subitamente enquanto não poderiam ver eles, o assassino ocorreu bem na nossa frente. Sim, é isso também. Nós sabemos isso porque duas pessoas foram mortas em andares diferentes. Eu acho que a pessoa em cada um dos outros andares tem informações diferentes. E foi isso quando o Kiju desmaiou nessa hora. Então, é melhor escutar todo mundo o quanto antes. Bom, começando a organizar o caso, a Tsuke vai ajudar também. A pessoa que está no segundo andar e a pessoa que checou o terceiro andar e ouviu coisas diferentes. Então, a gente tem que juntar informação. Assim como o Kobachikawa disse, Kiju não sabe muito. Então, vamos explicar o incidente em ordem que o incidente ocorreu. Primeiro, antes do anúncio de morte nessa manhã, Maeda, Taira, Iranami, Otori e eu estávamos esperando todo mundo no restaurante. Depois de uma hora, Mikaku-chan chegou, mas o resto não estava vindo, afinal. Então, a gente sentiu alguma coisa que estava errada e decidimos encontrar Kanata e Yamaguchi. Então, a gente foi no segundo andar e encontramos o Errara desmaiar, o Errara lá deitar no chão. E, felizmente, ele foi capaz de recobrir o seu sentido, a sua consciência. Mas, depois disso, no terceiro andar tinha um som estranho e era bem selvagem. Então, a gente decidiu agir em dois grupos. O segundo andar, o grupo de investigação do segundo andar e o grupo de investigação do terceiro. Kurokawa, Errara e eu fomos para o terceiro andar. E os outros do segundo eram a Taira, Kobachikawa, Otori e Iranami que cuidaram dele. Certo, então você está dizendo que os pontos de vista divergem daí, é isso? No meu caso, eu ouvi a história dos outros do segundo andar da investigação. Mas, provavelmente, outros que não sabem sobre isso ainda. Deve o Maeda, Kurokawa e eu falarmos sobre o terceiro andar primeiro? A gente foi no terceiro andar, então falamos para os outros que decidimos dar uma olhada numa sala. Maeda foi na sala de artes, o epicentro dos barulhos estranhos. Eu chequei o laboratório de ciência e Kurokawa decidiu checar o resto das salas. As salas vazias e o cassino. Não tinha nada de errado. Como o Errara disse, eu ouvi na sala de artes, onde eu fui capaz de confirmar a identidade do barulho estranho. O som vindo de dentro do armário, o que eu encontrei foi a Mecaro com as mãos amarradas. Dentro do armário de artes, estava a Mecaro com a sua boca com uma fita tapada e seus membros cheios de sangue. E ela estava chutando o armário, tentando abrir. Foi o som que eu escutei. Mecaro estava aprisionada? Com sangue também? Espere, ela não estava em uma posição para falar com os outros, então? Essa criança incompetente. Eu não vou deixar isso ir tão fácil. Porque eu estava apenas tentando organizar o caso. Maeda foi para a sala de artes e veio com a Mecaro. E eu fiquei pensando como ele encontrou ela. Ela deve ter sido amarrada. Bom, nesse momento a situação estava tão urgente que tinha algumas coisas que não foram explicadas propriamente. Mas por que a Mecaro foi encontrada assim? Porque você pergunta. Eu fui pega com a guarda baixa pelo assassino. Você disse que você estava com a guarda baixa? Não se preocupe, diferente do policial ali, eu não dei tanta chance assim. Uou, o que você quer dizer? Não se importe em continuar a discussão. Eu direi para vocês depois que eu observar vocês cavarem um pouco mais. Você realmente é uma desgra... Não tem nenhuma cooperatividade aqui mais? Ignore o Mecaro e continue falando, mesmo se vocês não sabem. Eu tenho uma razão baseada no que eu vi apenas agora. Sim, então eu irei continuar. Depois de tirar a Mecaro lá de dentro, nós fomos para o corredor. Mas então Kurokawa e o Erara me chamaram mencionando que a porta do laboratório de ciências não estava abrindo. E como eu disse anteriormente, eu fui investigar o laboratório de ciências, mas a porta estava duramente fechada e eu não consegui abrir. Na tentativa eu tentei forçar ela, mas não surtiu nenhum efeito. O esforço não parecia bom, afinal. Então Kurokawa se juntou na investigação dos outros lugares. Sim, e teve um grito vindo do laboratório de ciências. Nós quatro que estávamos lá no terceiro andar, todos focados em abrir a porta e finalmente a gente conseguiu abrir a porta. E a Kanatachi estava morta. Um pouco depois veio o anúncio do corpo. Todo mundo sabe por ter visto o corpo da Inori. Mas é tão terrível de que ela ficou chocada na morte que ela não poderia nem mesmo ver dali. Mas o crime não termina aí. Sim, isso veio novamente. Outro anúncio de morte. Esse foi o do Yamaguchi que a gente encontrou na biblioteca, certo? Na ordem de ver o que transpired, para ver o que aconteceu, nós fomos para o segundo andar e nos juntamos a vocês. E a gente também checou o corpo do Yamaguchi. Tudo isso é o nosso relatório do terceiro andar, investigação do time do terceiro andar. Para nós que checamos o segundo andar, não tem diferença. Cada um de nós colocamos em investigar uma sala de aula e eu fui para a biblioteca. Encontrei o corpo do Yamaguchi e Kim Jukun. Então o resto dos garotos descobriram o corpo um pouco depois. Então tocou o anúncio. Então duramente foi assim como o caso aconteceu? Sim. No início é como um caso de assassinato. Duas pessoas morreram na virada da noite e a gente encontrou eles, um após o outro. Mas o maior problema nesse caso é que o assassino estava essa manhã no mesmo dia. Então ele veio para as mesmas áreas que a gente, na mesma hora e cometeu um assassinato. Isso é, você quer dizer, a hora estimada da morte do arquivo Monokuma? É isso mesmo. De acordo com o arquivo Monokuma, Yamaguchi e Inori morreram no horário que a gente estava investigando o segundo e o terceiro andar. Percebendo isso, mas é mais como se estivesse agindo em pares e trabalhando com os outros que a gente pode provar o álibi de todo mundo. Isso não é a única coisa estranha, certo? Quando a porta do laboratório de ciência estava fechada, nós ouvimos o grito da Inori claramente lá da porta de dentro. Mas quando a gente abriu a porta, não tinha mais ninguém lá dentro. Agora espere um minuto. É o mesmo para nós. O lugar onde o Ehara-kun foi encontrado estava próximo das escadas do segundo andar. Para sair da biblioteca depois de matar o Yamaguchi, você deve passar por ali. Então você não poderia ter ignorado ele. Quando vocês foram procurar na biblioteca, vocês foram diretamente depois de encontrar os outros no terceiro andar? Sim, quando eu fui para a biblioteca, Yamaguchi-kun já estava morto. Se o culpado matou ele na biblioteca, eu não poderia ter deixado isso passar. E mesmo se a gente dissesse que ele secretamente saiu, o Kanata-chou estaria morto também. Ir para o terceiro andar, ele poderia passar pelo Maeda, certo? Todas as coisas não fazem nenhum sentido. Eu não perguntei por isso. Não pule à frente. Sim, me desculpe. Do que você está pedindo desculpa? Você não precisa se desculpar para esse cara. É assim como o Kinjo é. Ele não gosta da Tyra de qualquer maneira. Então não se preocupe sobre pensarem mal de você, ok? Oh, não. Está tudo bem com a Bajkawa. Não importa o que os outros digam. É verdade que eu esfaquei a Kizuna-chan. E se é verdade que a Yamaguchi morreu por causa minha. Pô, a gente vai voltar nesse assunto, cara? Eu não mereço dizer qualquer mais coisa. Se você sabe isso, então vamos continuar. Eu não quero desperdiçar meu tempo falando sobre coisas de outros julgamentos de classe. Então, o maior problema agora é como ele voltou para os quatro sem nenhum de nós perceber em pouco tempo. Sim, em Nori e Yamaguchi o intervalo de tempo é apenas 5 minutos. Isso é definitivamente impossível para matar em dois lugares que foram separados por andares diferentes. Parece como... Mas isso realmente foi assim que aconteceu? Vamos pensar baseado no que a gente tem investigado. Eu posso ter encontrado o segredo desse coisa. Tá, não. Mano, assim, ó. Eu acredito que ele matou o Yamaguchi. Mas a Kanata morreu por causa do alarme. Vamos pular isso aqui que eu já sei como fazer um debate. É, meu querido. Eu tenho 3 danganom para nas costas. Eu já acho que eu já tenho um pouquinho de experiência para lidar com o debate non-stop. Estangun. Tá, eu acho que vai ser a arma de choque, né? O nosso taser. Vai ser a nossa coisa. Então, vamos lá. Nesse pequeno tempo eu já não sei, eu não preciso matar duas pessoas. Não necessariamente. Yamaguchi foi morto depois. Você sabe o que matou em Nori? Tá, uma eletrocução. Tá, talvez seja uma... Isso faz um choque elétrico contra o corpo. Mas não é corpo para... Mas não está tão próximo do corpo. Ah, tá. Tá, tá. Aí eu só faltou atirar, né, gente? Tá. É o... Ok, a arma que matou ela. Mas circunstância especial era que o chão estava todo molhado, né? Como é que dá tiro, hein? Eu devia ter visto o tutorial, mano. Eu não lembro como dá tiro, mano. Faz tempo que eu não participo totalmente com o assassino. Peraí. Tá. É isso. É isso. Aí foi. É Z. Lembrei. Faz um tempo. Vamos lá. Quebrado. Tá. Beleza. Consegui mais alguns pontos. Não. A arma que matou em Nori era definitivamente o Taser. Isso pode não ter sido um dano direto do Taser. Se não foi um dano direto, né? Uma pancada direto do Taser, mas a arma é o Taser, você tá dizendo algum tipo de fantasma acertou ela? Você esteve no laboratório de ciência ao menos uma vez. Não viu o mar de água que tinha escorrendo através do corredor? No primeiro eu estava pensando por que a gente precisava disso. O fato de que o laboratório de ciência virou um mar. Era que a Nori foi eletrocutada. Mas a causa pra fazer isso acontecer. Qual era a causa? Ah, se você colocar a canata-chan embaixo da água e jogar um Taser, você pode causar um choque de eletricidade sem tocar diretamente no Taser. Mas espere um momento. O Taser por si só é apenas uma ferramenta de supressão. Não vindo com voltagem suficiente pra matar uma pessoa em tempo. Com certeza, isso depende do aparelho. No entanto, se você permitir que a água passe eletricidade, seria o suficiente pra uma pessoa, por isso, passar através de todo o seu corpo. Sim, se esse é o caso, o assassino não seria capaz de eletrocutar indiretamente com a água. Mesmo se ele não usasse um Taser com essas próprias mãos. Ué? Não, não pode ser, Maeda. Sua razão é um bom... Cheio de erro. Tente errado, porque tudo isso subitamente com a Baxkawa. Escute, eu tentei a razão. Na minha cabeça virou um crime por um momento. Mas a lógica é tão errada de que isso não se encaixa. Eu sempre fui encontrado pelo Maeda, mas hoje eu não vou perder pra você. Cara, não é uma disputa de quem é o mais gostoso ou mais argumentador aqui. A gente precisa trabalhar junto. Você vai argumentar sem razão nenhuma? Sem razão nenhuma? Você disse que eu sou inútil? Caralho, puta. Sempre tem um J. Certo, Maeda. Infelizmente pra você, eu achei que o Taser ia errar na sua razão. Agora então, essa é a minha chance de apontar o seu erro. A galera vai discutir pra nada. Eu quero escutar a explicação, porque eu sempre... Legal, a explicação tá em coreano. Obrigado, obrigado. É sempre muito legal ter explicações em Hangul. Porque eu não sei aqui, ó. A minha R.A.S.E.I.O. da puta. Vamos lá. Telefone quebrado. Telefone quebrado provavelmente seja a minha espada. Vamos assumir que tinha uma arma. Você pode eletrocutar sem... Certamente você pode... Fazer ordem pra pegar água. Algo deveria estar no laboratório de ciências. Não faz mudar atrás. Peraí. Tem que fazer progresso. Não, não necessariamente. Se apenas você... Colocar embaixo da água... A coisa... Você pode usar operar ela remotamente. Isso é impossível. Apenas com superpoderes. Uma arma movida vai cair de onde? Tem uma ferramenta que faz isso. Tá, eu vou dizer que é o celular que tocou um alarme e ligou o nosso taser, né? É o argumento que a gente tem. É o melhor argumento na realidade. Ah, vamo lá. Passamos. Como acho que ela... Talvez. Talvez possa ser de alguma maneira. Uma ferramenta que prova por si só. Que se move por si só. O quê? De fato, o laboratório de ciência tinha um taser que não apenas estava largado ali. Próximo dele. Próximo dele tinha um celular móvel, né? Um smartphone conectado com uma fita. Com um cabo? Ou um strap? O telefone. Você quer dizer aquele que o errado descobriu? Sim, é isso mesmo. O telefone da Mac. E aquele que desapareceu, que você disse que estava lá? Então você disse que essa foi a ferramenta que auto se moveu? Por que esse telefone importa? Na real, importa porque ele tem uma função de vibração que foi usada. Aqui está certo. O telefone tinha configurações de alarme um pouco antes que a gente ouviu o grito da Inori. Ah, isso mesmo. Eu entendi isso agora. Então você conectou o pano, né? Ao strap. Ao telefone. Por que a função do alarme está relacionada ao movimento? Ah, o Errara não sabe nada sobre o celular. Tadinho. Eu sou o único que não entende. O Errara, um alarme de vibração é uma função que você não sabe o que é? Ó, certo. O Errara viveu nas montanhas. Então você não sabe as conquistas da sociedade, certo? Vamos deixar pessoas civilizadas dizer pra você, então. Eu não vivi nas montanhas. O Errara, o que eu quero explicar é que o Taser está caído na água usando a função de alarme do telefone. O telefone e o Taser estão conectados por um fio. Vamos dizer que é um fio, né? Um strap. Não sei exatamente o que é o strap, mas eles estavam conectados. Provavelmente o assassino colocou o alarme no momento que o Taser estava caindo na água, né? Ele colocou o telefone num canto que ele poderia cair da mesa. Então é o seguinte. O celular e o Taser estavam conectados. No momento que o celular vibrasse, o Taser ia aí junto e aí ele... Caiu na água. Foi o exato resumindo é isso, tá ligado? Quando isso aconteceu, o alarme parou de tocar por causa do tempo, né? E a vibração... O alarme disparou e a vibração começou a ocorrer. O telefone se moveu um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e placa. Por causa da vibração eventualmente caiu no chão. Ah, eu entendo. Eu entendi agora. Então o Taser estava conectado ao telefone e caiu com ele. O que você acha, Kobashikawa? Com isso é impossível eletrocutar... Com isso é possível eletrocutar Nori remotamente sem ninguém escutar no laboratório de ciência, certo? Ó, sim, droga. Eu perdi, eu perdi. Eu não quero perder dessa vez, mas eu perdi pra Maeda novamente. Se pessoas como o Kinji não sabem, Maeda será capaz de ganhar... Cara, não é uma questão de ganhar ou perder uma discussão. É uma questão de sobreviver. Para de ser burro, Kobashikawa. Isso é um problema de ganhar e perder agora? Ora, leve isso a sério. Isso é um julgamento clássico. Ah, eu não gostaria, mas eu vou concordar com o Kinji, tá? Eu sei isso, mas quem sabe sobre isso? Eu apenas argumentei uma vez porque eu pensei que a minha razão era melhor do que a do Maeda. Tá tudo bem, não lutem. Agora a gente precisa focar em revelar o culpado dos crimes primeiro. Porque eu estou percebendo isso. Então, Kanata Tchun foi eletrocutada remotamente usando um telefone que caiu na água, certo? Dito, você encontrou que o telefone tinha uma função de alarme. Mesmo se esse era o tipo de telefone desses dias, parece um celular antigo de dois dias. Minha questão é, ele não seria a prova... Isso é a prova de... Tipo assim, é a prova d'água, celular? A prova d'água? O fato de que o taser caiu na água significa que o telefone estava conectado e também caiu. Os telefones velhos provavelmente quebram por causa da água. Não, porque o telefone estava flutuando no chão no laboratório de ciência quando estava quebrado. E a tela também estava meio estranha. E as cores da tela também tinham marcas e linhas estranhas. Eu apenas achei isso de que o alarme foi colocado e outras funcionalidades ainda funcionavam. O celular funcionava mesmo tendo caído na água, né? Então você não pode usar mais nenhuma das outras funções. Isso é um pouco desapontador. Mesmo se esteja fora de sinal, é um telefone móvel que poderia ser uma pista para o futuro. Ei, vocês não estão desviando muito da pista, não? Se o problema está feito, vamos seguir para o próximo até se o problema da Inori esteja completamente claro. A gente ainda precisa ouvir um pouco mais esse caso. Ó, certo. Então, assim que o assassino pode fazer uma morte à distância usando o seu telefone no chão d'água, ele não tem iria para onde correr diretamente para o segundo e terceiro andar. Eu entendo. Se você vai colocar isso em avanço, o resto apenas precisaria que a Inori ficasse amarrada e não se movesse daquele do chão, né? Isso pode ter bastante sentido de uso da fita nesse propósito, né? Parece que sim. Mas isso é verdade? Então, o que aconteceu com o Yamaguchi? Tem alguma coisa que a gente deixou passar? O culpado matou ele. Espera um segundo. Mesmo se a Kanata está clara, seria o mesmo com o Yamaguchi. Quando eu descobri ele na biblioteca, tinha apenas o Kinjo caído. Se as palavras da Tari estarão em verdade, certamente é impossível de sair fora da biblioteca sem ser percebido. O tempo da morte foi 8h40 no início. E é impossível para qualquer um de nós matar nessa hora? Maeda-kun, Erharakun e Kakuchun estavam no terceiro andar, então é impossível. Satsuki-chan, Kobachikawa, Kun, Otori-kun e eu. Eu confirmei cada um dos outros no segundo andar, então está muito longe também. E Kinjo e Mecaro estavam no status de se terem amarradas pelo assassino, certo? Então, quem é o assassino? Um fantasma? Não, espere. Isso não seria possível para ele. Você, Kinjo. Começou as acusações. Que Kinjo? Bom, Kinjo foi acertado pelo assassino à cabeça, certo? Não, eu sinto mal por Kinjo, mas... Eu acho que nos termos de eliminação, Kinjo e Mecaro são aqueles únicos que não tem álibi. No tempo do crime. Então, Mecaro é uma suspeita também. Ela estava na sala de artes também. É um pouco longe de lá, mas Kinjo foi encontrado diretamente na biblioteca onde Yamaguchi estava morto. Então, você está dizendo que ele se nocauteou sozinho, né? Se auto-nocauteou. Mas, mesmo que eu vi que era um pouco pior, O dano feito eu tentei cuidar dele. Isso não foi preparado? Se você é culpado em primeiro lugar, você será executado e morto. Mas, soube se machucar? Isso não é possível para um criminoso? Apenas, simplesmente, passar por isso pela... Passar por vítima? Ok, então, todos vocês me consideram o culpado? Isso... Você realmente pensa que eu matei? Se você diz isso, apenas soa mais como uma desculpa. Se você não é o culpado, você não refuta isso logicamente, já que é a sua especialidade. Porque eu realmente desmaiei. Está me faltando informação. Eu não sou capaz de refutar alguma coisa que você pensa com razão. O quê? Isso é... Talvez... Ki, você está declarando a sua derrota? Eu perguntarei isso para a confirmação. O tempo da morte do Yamaguchi foi 8.40? Está escrito no arquivo Monokume, então é preciso. E... Logo que vocês foram para o segundo andar, Vocês começaram a investigar. O Yamaguchi já estava morto na biblioteca? Sim, eu garanto isso. Você... Sabe que se você não refutar isso, Você... Você irá confessar que você é o culpado, certo? O Bascal é burro, mano. Burro! Burro! Ah, que ódio! Kiji é realmente o culpado. A pessoa da justiça, Que não tem um caráter, Que não perdoa criminosos. Eu preciso deixar essa noção e olhar para as coisas objetivamente. Se isso é verdade, apenas Kiji mecaro sem... Não tem nenhum álibi e poderiam ter cometido o crime. Mas eu devo pensar um pouco mais sobre isso. É possível que a gente tenha concluído isso muito cedo. Então é o Kiji, mano. Tem parada errada aí, velho. Eu sei que eu não gosto dele, Mas eu tenho certeza que não é ele. Ele não é tão idiota assim. Tá. Blaster Rippin. Vamos ver. Apenas Kiji poderia ter feito isso. Você é livre para acreditar, mas eu fui nocauteado pelo assassino. Isso pode ser o seu próprio truque. Ele matou Yamaguchi na biblioteca no canto. Você apenas pretendia acertar sua cabeça. Na real, aquele que está na biblioteca poderia fazer isso. Mas a ferida era real. Se a ferida foi auto-impingida, é um problema ser resolvido. Kiji realmente é o assassino? É a arma, né, mano? Essa arma aqui é que está estranha. Yamaguchi estava deitado na biblioteca. A pessoa que matou Yamaguchi na biblioteca Era a mesma na biblioteca. Isso parece um pouco diferente do que instalar. Mas certamente Yamaguchi foi encontrar na biblioteca E morreu na biblioteca. Vamos lembrar isso. O mistério precisa ser resolvido. Tá. Tomei dano! Peraí, é aqui. É a poça de sangue na biblioteca. A gente tem que discutir isso. Lembra que eu disse nos episódios passados Que tinha sangue embaixo dele? Não faz sentido isso. Demorei um pouco, né? Mas foi, mas foi. O importante é que foi. O importante é que... Kobachical, espera um minuto. Isso é realmente verdade? Você está perguntando se é verdade? O que você quer dizer? Kobachical apenas disse Ele matou Yamaguchi O que estava na biblioteca Lá naquele lugar. Essa conclusão pode estar errada. O que você quer dizer? Era a mesma lógica no caso da Maki. Não tem garantia de que o assassinato Aconteceu no lugar onde o corpo foi encontrado. Hã? Então você quer dizer Que ele não matou na biblioteca? Não foi morto na biblioteca? Eu acho que é algo parecido. Por causa que o sangue A Inis foi arrastado lá pra fora. Se Yamaguchi realmente está morto na biblioteca No início do dia E seria um crime impossível. Então onde é que foi? Onde o Yamaguchi morreu? Eu não tenho certeza. Talvez seja na sala de artes? Sala de artes? Isso é muito longe. Hã? O palco principal desse caso É mais pra ser... Parece ser, né? O laboratório de ciência e a biblioteca. De fato, pode não ser exagerado Dizer que a sala de arte É mais importante do que esses dois. A razão por que a sala de arte é importante E por que Yamaguchi pode ter morrido na sala de arte Mais do que a biblioteca Eu vi aquela ferramenta E é um pouco pequena Mas aquela ferramenta tinha sangue nela, né? Que é a lança Vocês lembram da lança que tem uma pontinha só? É a lança Tem um pouco... Tem algumas armas na sala de artes E foi feito por pedra Mas se você cortar Ela é afiada o suficiente E como uma arma É mais como uma lança De que você realmente pode cortar a carne humana Não pode ser Aquela lança feita de pedra Foi o que matou Yamaguchi-kun? Provavelmente é Por causa Que tinha um ponto de sangue nela Espere um segundo Yamaguchi morreu na sala de arte Mas... Ele estava lá? Isso não é um... É um pouco duro dizer que ele morreu lá? Ele poderia ter sido morto na biblioteca E colocado de volta naquele lugar Por um momento, certo? Isso não é possível Tinha um pedaço de plástico Com sangue no lixo Na sala de artes Um plástico? Um pedaço de plástico? Kim já achou isso também Você não teve muito tempo Para investigar isso É isso mesmo Então eu não pude perceber De que a arma Que estava com... Aquela arma ali de plástico, né? Tinha sangue nela Eu apenas escutei a teoria do Maeda E achei a sua conexão Então, como a... O plástico foi usado? Como Maeda disse Tem sangue ali no... Na... Arma de plástico? Vou chamar de plástico, tá? Eu não sei o que é plaster Mas é a arma ali Ah, vou chamar de arma Tem uma grande chance do assassinato A arma do assassinato CS O arquivo Monokuma também Diz alguma coisa fiada Então, se o assassino matou Yamaguchi Com um pano Um plástico ali, né? Um... Bagulho ali, uma lona Na volta da lâmina Pra tampar o sangue Então você tá dizendo Que... É que o da... Esse pano, né? Essa parada Tava coberta de sangue Eu digo Essa ferramenta É pra prevenir o sangue De ir pra arma Eu percebi isso Mas isso não é um pouco esquisito Ele usou isso Pra manter o sangue longe disso Mas Maeda disse De ter visto a arma Que tinha sangue Isso não é contraditório? Eu... Não mencionei isso Não era apenas Maeda Tava espalhado Tinha poucamente espalhado Isso não é apenas Uma marca ordinária Era oval De um buraco De tamanho de uma unha Ou... Como um sangue pode ser assim? Eu entendo Eu entendo Depois de escutar Maeda É um pequeno acidente Do sangue ter passado Pra arma Um acidente Eu não sei quantas pessoas Foram através Mexeram ali no lixo Na sala de artes Mas se você ver O pedaço de plástico Você saberá Que o... Todo o sangue ali Ele era todo coberto, né? Todo o tecidinho Era quadradinho Mas tinha um pequeno buraco No tecido Ó, eu entendo E se foi a intenção original Do crime O buraco não estava na arma, né? Mas de alguma forma A parte Tava aberta ali E esse é porque o sangue ficou O que ele está dizendo aqui É o seguinte O cara cobriu, né? Nossa teoria De que cobriu a arma Com um bagulhinho Só que tinha um buraquinho Aí Sujou todo o tecido Mas O buraquinho passou E pra arma E a arma ficou com aquela Bolinha rosa ali Que a gente viu, né? É isso que eles querem dizer Ah, então Os dois disso O culpado matou Yamaguchi Na sala de artes Com uma arma Que estava na sala de artes Então a evidência Foi colocada no lixo Isso é demais Que detetives excelentes Espere, espere um minuto Espere, espere Eu sei que Enrolar o bagulho ali Prevém que o sangue Se espalhe Entendi Mas Isso poderia ter feito Na sala de artes Trazendo o negócio Pra biblioteca Então Matar lá Leva a evidência Da sala de artes Com certeza Você pode ver Dessa maneira Mas isso não é apenas Um tecido que estava No lixo da sala de artes Maeda Você Achou Enfim Se você achou O tecido Você deve ter visto Aquela coisa também Então você diz Para os outros Sobre isso Aquela coisa Você quer dizer Alguma coisa Que estava jogada No lixo Com o plástico Deve ser Ah Isso aqui Né Ó É um negócio Que a Inori Estava usando Né O jaqueta dela Kiju Para se limpar Para se limpar Do sangue Cara Provavelmente O assassino Primeiramente Levou a Kanata Lá para Lá para a sala Do laboratório De ciências Trancou ela lá Preparou a armadilha Para matar ela lá Aí ele foi Para a sala de artes Vestiu o casaquinho Dela né Depois de ter tirado Dela E aí Ele matou O Yamaguchi Lá e deu um jeito De levar o corpo Dele para lá Só que no momento Que ele levou O corpo dele Para lá Ele já aproveitou E espalhou aquela Porrada de sangue Tenho quase certeza Que a minha lógica Faz sentido Tá Vamos ver No desenrolar Adoro que Danganronpa A gente acaba Virando investigador Também né Eu imagino Que você também Deve ter pensado Algo parecido Eu espero Colocou Mas isso Não estava lá Você pode dizer Isso apenas Olhando para A forma do sangue É como Estava usado O sangue E ainda Continua Tá Tá tudo cheio de sangue No mesmo ponto Você pode ver Que foi usado Para destruir a evidência Bom Então o Yamaguchi Que estava com sangue Certo De onde vem esse sangue Se é da arte Da sala de artes Por si só A sala de artes Deveria ter Várias marcas de sangue Também Mas não tem Traços de sangue Lá restantes Como a Kurokawa Mencionou Tem traços de sangue É Tem poucos traços de sangue No chão Da sala de artes Eu mesmo Chequei o cheiro Então eu tenho certeza Eu entendo Eu não sei sobre isso Mas Tinha sangue no chão Não sei se é o caso Isso prova De que o sangue Estava no casaco Sangue espalhado No chão Na sala de artes Alguém mencionou isso Antes Apenas Yamaguchi Percebeu o cheiro Então pelo processo De eliminação Significa que o sangue Espalhado na sala de artes É Quando Yamaguchi Morreu na sala de artes Certamente Isso seria bom Suficiente Para a razão Que a gente Não achou No segundo andar E Esse é o quinto Afinal Mesmo se a gente Investigar Para alguns minutos Ele ainda vai resolver Esses casos Eu apenas posso Colocar minha razão Nesse ponto Mesmo se Yamaguchi Morreu na sala de artes O mistério ainda Continua Sem ser resolvido O que? Qual mistério? É burro Burro Kobachikawa Burro Ai que moleque Burro Não importa Onde o corpo Foi morto Você consegue ver Com seus próprios olhos Que o corpo Do Kakeru Yamaguchi Foi encontrado Que morreu na biblioteca Então o corpo Deve ter sido Movido pelo assassino O qual vira De alguma maneira Movil da sala de artes Para a biblioteca Obrigado Mecaro Por voltar com a razão Aqui Ou É surpreendente A Mecaro nos ajudando Que frustrante Isso é De qualquer maneira Pense com cuidado O tempo da morte Do Kakeru Kakeru Yamaguchi E o tempo Que você encontrou O corpo Antes de começar Um debate no stop A gente deve Recomendar Você ouvir Sobre Spell Bullet Scan Eu quero aprender Sobre isso Nesse caso Em originário Um debate no stop Múltiplas Balas de verdade São dadas E é comum Atirar as balas De verdade Contra as frases Do oponente Nesse caso No entanto Você pode Escanear uma bala De outro amigo Tá Pra fazer a sua própria É pegar o argumento De alguém Pra reusar ele É um texto Em branco No entanto Se tiver habilidade De três Tá Assim escanear A bala de verdade Não significa Que é o fim Tá Tá bom Tá bom Vamos lá Em outras palavras Nesse caso Depois de escanear Tá Vamos lá É a habilidade De escanear Pegar o argumento De uma pessoa E reusar ele Isso é uma mecânica Que já teve Nos outros Demiormopas A gente conhece Bem Vamos lá Marquivo Monokuma Ou vou ter que Reutilizar o argumento De alguém Aqui De novo Qual o mistério O lugar onde A Maguchi Morreu É a sala de arte Ele estava Na sala de arte Por lado Da sua 840 No tempo da morte Nesse tempo Já estávamos Desistindo Se no andar Eu sempre estava No corredor E sinal Do terceiro andar Mas como A Maguchi Teleportou Para a biblioteca Esse é um mistério A razão é possível Colocar as contradições Não paga Tempo errado Da morte Porque tudo Que está escrito No arquivo Monokuma É verdade É Dei uma bala Torta Dei uma bala Torta Ele Não era bem isso Legal que eu não Entendo o rangulo Amigos Ai do meu Eu não tenho Mais nenhum Se o quinto Não sabe Está em branco Dia ou noite É isso Que eu tinha que pegar Agora aqui Vamos pensar sobre isso Alguma coisa vai vir Tá O horário da morte O horário da morte E a Maguchi Não morreu de manhã E a Maguchi Não morreu de manhã Tá Tem marcas de sangue Eu acho que a Maguchi Morreu de noite Está no arquivo Monokuma Então vamos lá Tá Eu deixei a informação Passar A informação não foi adicionada Apenas nesse arquivo Tá bom É isso O lugar onde a Maguchi Morreu foi Tá Tudo está escrito No arquivo Monokuma Não necessariamente Não necessariamente No horário da morte Agora acertamos Vamos embora Na lógica funciona Perfeito Simbora gente Dia ou noite Dia ou noite Dia e noite Dia e noite Guys Cara Guys Espera um segundo Espera Tem alguma coisa que me incomoda O que tem de errado Uma ida Alguém tem O arquivo do Yamaguchi No Monokuma O arquivo do Monokuma Eu trouxe ele Da última vez Que eu chequei Por que Você acha Que você pensou Alguma coisa Kinjo Leia o que está escrito No arquivo do Monokuma Sem nenhum erro Por favor Ok A hora estimada Da morte da vítima É provar o das 8h40 Encontrar na biblioteca Com um corte Atrás do seu pescoço Mano 8h40 Da manhã Ou da noite A arma Presumia ser algo afiado Sem outro trauma visível Alguma coisa está estranha Não está Alguma coisa está estranha O que é Num arquivo Monokuma Diz Que a hora da morte Foi as 8h40 Mas não diz Se foi 8h40 da manhã Ou 8h40 da noite Sim É É melhor do que O policial Estou certo Isso é melhor do que A polícia Estou certo O que é isso Eu não entendo O que você está falando Sobre Teru e Kobazin Também Explique isso para a gente O que Ei Por que você mencionou Para me fazer de idiota Você entendeu então Por favor Explique A morte Aconteceu um dia antes Ok Pense por um momento Se o arquivo do Monokuma Fala claramente Indica Que não indica Se foi de manhã Ou de tarde A vítima da morte Era Kyoku E a hora estimada A morte É às 6h da manhã Né Tá Ela estava no banheiro E pá Esse arquivo Da Kizuna Diz que foi Às 9h30 da noite Né Mas esse último arquivo Não fala Se foi manhã ou noite Ah Isso realmente é Manhã ou noite Não está escrito No arquivo Monokuma Isso é um ponto cego Eu tenho certeza Que o arquivo do Monokuma Apenas diz isso Como verdade Mas não está cometendo erro Mesmo que seja Não é 8h da noite 8h 8h4 da manhã 8h40 da manhã É um tempo real Do incidente que aconteceu Ou antes da noite Que era 8h40 da noite Então Yamaguchi Você está dizendo Que ele já estava morto Desde a última noite Que nós estávamos caminhando Por aí Espera um minuto Você não está pulando Muito rápido aqui Apenas porque isso Não diz Que estava Que era manhã ou noite Não é o suficiente Para concluir Que ele morreu Na noite antes Talvez o Monokuma Esqueceu e deixou Passar em primeiro lugar Não Isso não é um pulo Ou algo do tipo Mesmo nesse caso Isso não pode ser resolvido Ao menos que seja Dessa maneira No início Eu estava a desmaiar Então eu pensei Que estava faltando informação Mas considerando a premissa De que são 8h40 da noite Agora voltamos De onde a gente Deveria ter começado Mesmo assim Você quer perguntar O Monokuma então É Até agora O arquivo Monokuma Sempre gravou A hora da morte Se era de manhã Ou à tarde Ou à noite Mas tem alguma razão Para omitir esse ponto Nessa ocasião É Bom Isso é Sem comentários Se você me perguntar isso Você está no julgamento Eu já disse isso Novamente e novamente Eu decido Como lidar com esse julgamento Então esse é um grande não O arquivo Monokuma Sempre dá E apenas A informação certa E baseado nisso É Ajuda para ter razão Esse tipo de serviço Sistema Mas agora Por causa que o Monokuma O arquivo do Monokuma Está causando Uma confusão De má informação Isso se torna Um debate inútil Eu acho que Isso é um problema Monokuma Caraca mano A Kurokawa Deu um tapa Na cara do Monokuma E disse Mano Isso está atrapalhando Nosso julgamento E aí Vai nos ajudar Ou não vai Qual é que é o ursinho O problema Isso Eu não posso ajudar Vocês agora Isso Eu não estou dizendo Nada errado Eu apenas não posso Dizer para vocês Eu tenho certeza Que é isso O arquivo Monokuma Sempre diz apenas A verdade Mas Algumas Podem Ter caído Nesse incidente O quanto Mais distante possível De acordo com o conteúdo De cada casa A descrição do conteúdo Está ajustada De acordo Com o que foi Propriamente Orquestrado Isso foi Orquestrado Em termos simples É como é Por exemplo Vamos dizer que o assassino Quer implementar Todo um truque Com coro para isso O propósito Nesse caso Um arquivo do Monokuma Seria Isso estava bêbado Com xxx Certamente É um sistema delicado Que me faz ficar Louco Tá Me faz ficar doente É isso O arquivo do Monokuma É apenas uma ferramenta Que vai ajudar Na investigação Não há ferramenta Para dizer a verdade Por causa disso Vocês Precisam pagar o preço Parece que você Não sabe A menos que você fale Sobre isso Mas isso significa Que o culpado Nesse caso Gostaria de esconder O tempo da morte Isso Esse é o porquê O tempo Foi tirado Do arquivo Monokuma Muito estranho Não é O que é isso Eu não consigo ouvir você Eu não sei nada Lalalalalala Bom Isso era para ter acontecido De fato Por causa desse Truque do templo Faz que a gente Pegou um caminho Totalmente errado Não Isso Certamente Olhando dessa maneira Mas nós realmente Temos certezas Sem nenhuma certa evidência Poderia ser apenas inferido Baseado nas palavras Monokuma e as circunstâncias Por que você está tão negativo? Alguém esfaqueou você? Não Não é isso Eu apenas Quero ter certeza Certamente Não é como se a gente Não entendesse isso Bom Se esse é o caso Então a gente deve Submeter a evidência Que o Haruhiko disse A gente deve tentar isso Você tem uma evidência? Sim Antes que eu comece A pensar sobre isso Que foi feito Na manhã Ou de noite Mas eu sei que A linha Do tempo Do truque Tem uma sólida evidência Para levar para isso A questão As questões Que eu caí Durante o investimento A investigação Eu poderia sentir Que enquanto eu estava examinando O corpo do Yamaguchi O Yamaguchi Estava morto Por um dia Por causa dessas questões Não são entendíveis A questão é Tá A parada do sangramento É Parou de sangrar Né mano Ele estava seco A prova é simples A ferida do Yamaguchi Não estava sangrando O que eu quero dizer Lembra do caso anterior Ela ainda estava jorrando Um pouco de sangue Do corpo Da Tomori Mas Yamaguchi Não estava mais jorrando Nem um pouquinho De sangue Então Já vazou Todo o sangue Já deu tempo De sair Todo o sangue Tá ligado Isso não é Isso Isso é por causa Que a biblioteca Estava uma poça De sangue Isso é óbvio Nesse caso Mas alguém examinou O corpo em detalhes Poderia sentir o sentido Que alguma coisa Estava faltando O sangue Recente Em contraste Com a biblioteca Yamaguchi Por si só Não teve Uma única gota De sangue Saindo do seu pescoço Você viu isso? Eu realmente Não chequei o corpo Em detalhes Definitivamente Isso me pareceu Estranho também Quando eu ouvi Sobre o tempo Da morte Do Yamaguchi E pensei sobre isso Novamente As coisas se conectaram Da mesma maneira Então vamos Colocar isso Resumidamente O sangue Se foi E o que isso significa? Que isso tá Guied Que ele morreu Tinha algum sangue E parou? Ó eu entendo Isso encaixa Com a ideia De que Yamaguchi Foi morto Ontem à tarde Espera um minuto Por favor Então Se isso for verdade Mas o que aconteceu Com o sangue Na biblioteca O sangue Não estava seco Que estava se seguindo O sangue Na biblioteca É apenas uma Uma diversão Uma diversão Não é diversão Ah é uma É Não vou dizer se é diversão Mas podemos dizer Que é uma Tridistração Porque o criminoso Fazia a gente pensar Que Yamaguchi Acabou de morrer O sangue Que tá espalhado Na biblioteca Era provavelmente Que o assassino usou A ferramenta Que ele usou Na biblioteca Era As bolsas De sangue Que desapareceram Cadê? Ah moleque Você sabe de onde Você sabe o refrigerador Que tinha na enfermaria Que mantém os pacotes De transfusão De sangue Ó Esse depósito De transfusão De sangue Eu pensei que Seriam usados Para alguém machucado Ou beber Se quando estivesse Com sede Não Dentro tinha um monte De pacotes de transfusão Para cada tipo sanguíneo E eu achei Um deles E eu achei Que não tinha nada Durante a minha investigação Que aquele sangue Que os pacotes De sangue De transfusão De sangue Lá da enfermaria Se foram Eu não sabia isso Porque eu não pude Ir para a enfermaria Como a Maeda disse O sangue na biblioteca Era uma piscina De sangue Dos pacotes De transfusão E essa sala Era cheia de mentiras Era quase como Se fosse um pouco estranho Quando você pensa Sobre isso Eu pensei Que eu vi Tanto sangue No começo Yamaguchi Deve ter sido morto Na sala de artes Mas também é estranho De que tem Uma poça de sangue Na biblioteca Dito isso Ele Meio que Camuflou ele também De aí em diante Isso vem o tempo da morte Eu aposto Maeda Você se lembra Quando o julgamento Ia começar A gente se encontrou No corredor Do segundo andar E quando eu acordei Ah Você estava falando Sobre aquele momento Sim Eu definitivamente Disse para o Maeda Sobre isso Antes de ser Paralisado Pelo assassino Eu vi a Yamaguchi Sangrando E desmaiado Espere O que? O que? Espere Obviamente Kinza foi atacado Mas Com certeza Isso foi No tempo Da noturno Jonto Então Yamaguchi foi Os arquivos Monokuma Algum sangramento Pacote de transfusão De sangue O que o Kinji mencionou Eu apenas posso dizer isso Se a evidência aparecer Mas uma após a outra Nesse momento Então a gente pode ter certeza Das coisas propriamente Certamente Agora todo mundo sabe com certeza Que a Kakeru Yamaguchi Não estava morto Às 8h40 dessa manhã Mas das 8h40 De ontem à noite Então Foi isso que aconteceu Muito bom Incompetente Eu Aplausos Condolências Para você Dessa vez Eu digo Você estava Trancado de qualquer maneira Então você não saberia Disso Cala a boca Não tente Ser tudo isso Sem inteligência Mas Bom Eu preciso admitir Isso por um momento Eu sei que o assassino Eu Sei que o assassino Como eu disse antes Mas eu não tenho certeza Sobre o truque Eu direi para você Que A minha My Gaze De incompetência Mudou 0.1% Isso Foi um elogio Certo Eu acho que tem Que todos os mistérios Foram resolvidos Causa que o Yamaguchi Já estava morto ontem Então o truque Da Inori Também está resolvido Isso inclui Os pontos de movimento Do sangue Cobertos Certamente foram resolvidos Também No entanto A coisa real Começa agora Então quem é o assassino Esse é o problema Que a gente tem Nas nossas mãos Isso Sim É muito cedo Para estar feliz Apenas agora Mesmo se a gente Resolver todos os truques Mistérios Questões Que a gente não sabe O culpado Isso é uma saída ruim Mas Se o conteúdo Se Se tudo isso For verdade O criminoso Deliberadamente Gostaria de fazer As 8h40 E as 8h40 Diferente Calculando o assassinato Certo Também espalhando Pacotes Transfusando de sangue E mesmo que ele tenha Bolas Para matar duas pessoas E atacar três pessoas Numa única noite Sim Nesse caso De alguma maneira Impulsiva E diferente Dos casos anteriores O qual Considera-se Semi-acidentes Eu tenho certeza Que esse foi um assassinato Planejado Comitido como Um plano criminoso As palavras Do Kinjo Estão corretas Diferente dos dois incidentes Eu sinto Uma dose De malícia Eles Ele realmente está Entre nós Um assassino Que cuidadosamente Fez isso Kinjo O que a gente deve fazer Nesse caso Se todos esses truques Realmente forem resolvidos E você apenas Precisa achar o culpado Você deve começar Com um álibi Desde que você Sabe o tempo real Da morte do Yamaguchi Você vai naturalmente Saber quem é o assassino Se você olhar Para cada álibi Baseado nisso Álibi você quer dizer O álibi da noite Né Vamos começar Primeiro de tudo Me digam O que todo mundo Estava fazendo Às 8h40 da noite O tempo da morte real Do Yamaguchi Ontem Às 8h40 Nesse tempo Certamente Não era o tempo Que a Tyra Estava fazendo Uma grande confusão Confusão da Tyra Sim Isso Tyra tentou se matar Na última noite Ele falou Uma naturalidade Ah Tyra Uma grande confusão O que a Tyra fez A Tyra tentou se matar Ontem à noite Isso não é grande coisa Tyra apenas Se machucou um pouco É Tipo Ela não tem que se machucar Apenas Cortou o pulso Com uma tesoura Só Eu estava lá É irrelevante Para o caso Mikaku-chan Isso é certo Então isso deixa Kurokawa O Tori E eu Os que estavam lá Iranami Kobashikawa E os outros Que estavam apoiando Tyra Quando eu lembro disso Eu penso que era Por volta às 8h40 Ok Mesmo se for assim Eu acho que você pode Remover seis de vocês Da linha de suspeitos Bom Então aqueles Que restam São Policial psicótico O padre E eu Mas isso não é estranho Os três Que eram três pessoas Que desmaiaram Estão Sendo suspeitos Criminosos Isso não é nada Que você precisa pensar Muito duramente Eu não quero duvidar Disso Mas Nesse caso Tem apenas uma possibilidade Tem uma prova Que todos os testemunhos Que um dos testemunhos Está mentindo Ou A porta da frente Mas como eu mencionei Eu não pude provar isso Porque não tinha ninguém Na volta O mesmo pra mim Não tem suspeita Não tem testemunhos Tipo Ninguém testemunhou Por cada um deles Então todos vocês Estão dizendo Que é possível Possíveis Terem cometido um crime Bom Um dos três Não foi Um desses três Não foi atacado Pelo assassino Mas e se ele Pretendia aparecer Que foi atacado Me desculpe Mas Kinjo Errar E mecaro Vocês podem dizer Pra nós a situação Quando vocês foram Atacados Ontem Se isso resolve As suas dúvidas Quando era por volta Das três Amanhã Eu estava a caminho Do primeiro andar Do segundo E como eu mencionei Estava indo pro lado Da biblioteca Então eu fui até lá Quando eu entrei O corpo do Yamaguchi Estava deitado E eu percebi Que ele já estava morto Mas nesse momento Foi necessário Descobrir Se o Yamaguchi Simplesmente Estava desmaiado Ou morto E quando eu fui Tentar me aproximar Dele Você foi Emboscado Certo Normalmente Eu não sou Sempre nervoso Mas eu baixei A guarda Por um momento Provavelmente O assassino Mirou Nesse ponto E Que O corpo do Yamaguchi Estava perto Afin de mim Então ele apareceu Pra você Sim Você entende O que eu quero dizer Desde que o Yamaguchi Foi levado Pra biblioteca Não tinha sangue Como tem agora Então em adição Uma simples confusão Com a Inori Eles usaram Um bait Pra atrair o Kinju Também Eu fico pensando Por que eu fui O único Que Fui apagado E fui apagado E não morto Mas ele vai se arrepender Disso em retorno Por me manter Vido Eu acharei ele E ele será punido De acordo Bom Eu tava numa situação Similiar Pra mim Mas Provavelmente Um pouco antes Que o Kinju Eu fui atacado Próximo das escadas Enquanto estava tentando Ir pro terceiro andar E você Mecaro Bom É um Duramente É similar Eu fui atacado Próxima da sala De artes E perdi Minha consciência De alguma maneira E quando eu acordei Estava dentro do armário Mas tudo isso aconteceu No meio da noite Certo Agora parece que Todas as três pessoas Foram atacadas Em tempos diferentes E não tem testemunhas Então como a gente Deve saber Quem é o assassino Não Mesmo se nós Fomos apenas atacados Isso não parece Um pouco diferente No método O método O método de ataque Kinju Erara Eu sei que Eles viram Que foram Diretamente atacados Sangrando Mas Mecaro Não estava sangrando Nem Nem lidaram com ela Desse jeito Então você pensa Que Mecaro É a culpada Eu preciso dizer Pra você Qualquer Tudo Tudo que é Pequeno pedacinho Agora Isso é cloroforme O que ele usou Cloro O que? Ah Usou cloroforme Ela respirou E ela Apagou Então Foi cloroforme O que ele usou Isso é só raro Mas isso Fala um monte de coisas Por exemplo Envolver isso na sua boca E tudo mais E seria efetivo Pra fazer você Entrar em coma Isso quer dizer Que esse tipo de coisa Tem na escola também? Se você Ter procurado No laboratório de ciências Mesmo com pouco de interesse Você poderia ser capaz De encontrar isso Mas parece que a sua estupidez Não vai muito longe Lembrando o momento Antes de atacar O cara que deve ter feito isso Colocou isso na minha boca Ok Então se é isso Se foi isso Quem realmente é o culpado? Quando vem um álibi Nenhum desses três É um suspeito Não pense sobre o processo Vamos considerar a causa Por que eles foram emboscados? Por que apenas eles? Por que Eles? Bom O assassino é um pouco estranho Isso não foi o suficiente Matado das pessoas Então ele atacou Três outras pessoas Se a gente colocar isso Simplesmente Não é porque ele Estava andando por volta da noite E Uau Se ele tinha algum tipo de alarme E o sistema de vibração preparado Em avanço dos corpos Foram contrários Isso seria uma dor de cabeça Talvez Mas Ó Eu tenho uma pequena Aposta Eu não disse isso Porque eu não tinha certeza Mas o telefone Que foi usado pra matar a Enori Desapareceu depois que eu fui atacado Eu mencionei isso Pro Maeda Não mencionei Cara Pensa a lógica comigo Ele precisou do celular Pra armar A armadilha Pra Enori Certo? Todo mundo concorda Mas Mas Pra pegar o celular Primeiro Ele teve que apagar o Kinji Então o Kinji Vamos esquecer a Mecaro E o E o E o Kinji por enquanto Tá? Ele apagou o Erara Pegou o celular Levou a Enori pro laboratório Amarrou ela Preparou a armadilha Matou o Yamaguchi No laboratório de ciências Que ele tava com o casaco da Enori São sequências de acontecimentos Que se seguem Isso eu já consegui entender O Erara foi o primeiro a se apagar Tá? É difícil É uma possibilidade O Erara pode ser o criminoso também Mas eu duvido muito Mas Se eu tiver certo Essa é a lógica dos eventos Aí fica a pergunta Como apagou a Mecaro? Provavelmente com clorofórmica O melhor disso Mas tem o Kinji também Que foi apagado também Estranho né? Ó sim Estava procurando o segundo andar No corredor Ó sim O Erara Tinha as ferramentas necessárias Pro crime Então ele atacou ele E pegou ele Dele Ah eu entendo Então tem uma razão Pra arma emboscada do Erara Nessa razão Por que ele atacou o Kinji? O Kinji se move normalmente Na noite do crime Seria difícil pro culpado Sai fora Aliás Ele é o policial ultimate Certo? Também tem resultado De dois casos prévios Na real nesse caso O Kinji estava Assim por causa Que o julgamento começou Sem o Kinji Colecionar as pistas suficientes Certo? Mesmo que eu fiz A minha pesquisa Propriamente Você Tudo isso passaria por mim Errei Não vamos fazer isso Se o julgamento falhar A vida do Kinji Também está em risco Sabe? Bom Isso parece que eu posso Ver a verdade Vindo de longe Hã? Eu estive suspeito disso Mas quando eu penso Sobre essa informação Eu vou longe Eu consigo ver a silhueta De apenas uma pessoa Como assassino Eu acredito que algum De vocês pode ter percebido isso Que tal? A silhueta do assassino Pode ser vista? O que você quer dizer Kinji? Como você sabe Quem é um assassino? As marcas de todo mundo Longe estão Fora as da linha Do caso Dos álibis combinado Faz uma pessoa Fazer Frases contraditórias A pessoa Que é a verdadeira Culpada desse caso Afirmações contraditórias Está com ele Se os álibis todos São verdades O culpado deve ser Um deles Entre Kinji O Errara e Mecaro Aquele que fez Frases contraditórias Está entre eles Será que é o Errara? A Mecaro Foi amarrada Ah, é a Mecaro É assim Olha Tipo assim O Kinji explicou Porque ele foi investigar Beleza O Errara também Mas está estranho Será que foi Rei Mecaro? Não Errei Fui guri Fui guri Garotei Então é o Kinji Não me diga Foi você O Errara Kinji O Errara Hã? O que? Não pode ser, mano Não pode ser Suspeito dele, né? Tipo O celular foi armado Por ele Mas Tem Parece que tem alguma coisa Faltando aí Tem alguma coisa Que está Não está batendo Tá ligado? Vamos ver amanhã No próximo episódio De Do julgamento em classe Desculpa aí, gente Vou deixar vocês No episódio de amanhã Não vou lançar o episódio Seguir, né? Vamos lá assistir amanhã Esse julgamento está bom, hein? Está bom A nossa lógica De raciocínio está aí Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Um abraço Molusquete Do episódio de amanhã Valeu e falou